Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Pois é né galera, estamos chegando aí para mais um vídeo, um vídeo sobre Shiba Inu Estamos chegando também aí no fim de mais um dia, um dia de correria Um dia onde tentamos buscar alcançar nossos objetivos E foi mais um dia que muitos levantaram e não sabiam se terminariam esse dia de pé Mas terminaram esse dia mais forte, mais experientes e com certeza De que amanhã teremos uma nova oportunidade para batalharmos de novo Afinal, essa guerra será vencida através de diversas batalhas que enfrentamos todos os dias E não é diferente para aqueles que tentam buscar nesse mercado Que é um mercado realmente muito complicado, um mercado muito difícil O mercado de criptomoedas, alcançar seus objetivos através da liberdade financeira É um mercado que não te garante e a maioria com certeza perde Mas é um mercado que te dá a oportunidade de mudar de vida Desde que você siga ali as devidas estratégias, tome os devidos cuidados Para mitigar os riscos que ele oferece Porque riscos sempre existirão dentro desse mercado Mas cabe a você diminuir ou aumentar a sua chance de perder ou ganhar Então vamos lá galera, é o seguinte Shiba Inu hoje sendo cotada 0.40, 26, 91 Uma alta de 2.23% nas últimas 24 horas Partindo lá dos 21, galera, para esses 26 que estamos agora Realmente foi uma explosão, considero como uma explosão Chegamos a bater um pico de 30 dentro das últimas 24 horas Logo após o lançamento de Shiba Inu dentro da Robin Hood A listagem e hoje estamos estáveis na casa do 26, 91 Uma vez ali que você vê também o Bitcoin conseguindo se recuperar Pelo menos momentaneamente Momentaneamente falando Ele subindo novamente para a casa dos 41, 240 Após ter alcançado valores que foram em termos de 39, 37 mil E foi muito tenso quando aconteceu isso Mas sabemos que não podemos nos animar muito agora Devido a situação e instabilidade do mercado Agora bora lá galera Após o lançamento do novo ciclo de Shiba Inu Da informação de que Shiba Inu foi listada dentro da Robin Hood E da informação que Shiba Inu lançou o Metaverse Você vê aí as baleias da Whale States As 100 baleias mais poderosas da rede Ethereum Acumulando mais Shiba Inu E tendo ali um aumento de 300 milhões de dólares Praticamente de um dia para o outro Subindo para 15,81% A dominância de carteira de Shiba Inu dentro da rede Ethereum Então o que acontece? Você hoje subiu para 1 bilhão 416 milhões Fato esse aí que foi fortalecido Após o anúncio do Metaverse de Shiba Inu E com a criação do Metaverse de Shiba Inu Foi incluída a ferramenta ali de queimas Através dos renames Renames de propriedades Renames de tudo aquilo ali que existe dentro do Metaverse Que você pode alterar o nome Você personalizar ali para a sua propriedade Então esse dinheiro será convertido ali para queima de tokens SHIB Então sabendo disso Vocês percebem ali que as baleias começaram a fazer compras gigantescas também Para acumular mais ainda Shiba Inu E essa é uma das grandes preocupações dos investidores de SHIB Que eles percebem que as baleias dominam uma boa parte do mercado Uma parte bem considerável Você pode ver que somente hoje essa baleia aqui Ela comprou aí 20.327.592 20 milhões com M, tá gente? M de Maria Tá bom galera? Então o que acontece? Você vê Shiba Inu aí crescendo A ideia aí, a notícia do Metaverse Foi realmente um dos fatores que fizeram com que Shiba Inu tivesse Na verdade essa valorização aí no curto prazo A primeira valorização de explosão foi 30% Depois teve ali a correção E agora estabilização ali da nossa querida moedinha Então sabendo disso ali Com a entrega do Metaverse nós subimos praticamente 30% Agora imagine ali quando terminarmos e entregarmos ali a sua blockchain Fazendo com que SHIB na verdade valorize muito mais Porque vem outra ferramenta de queima dentro da blockchain de Shiba Inu Que será uma camada 2 Não deixaremos ali a rede Ethereum Mas trabalharemos ali em interoperabilidade entre as duas redes Com o lançamento aí da rede de Shiba Inu A rede Shiba Inu Você terá o lançamento de outros projetos também dentro da rede SHIB Trazendo ali um caso de uso Porque aí Shiba Inu passa a ser focada também no mercado de blockchains Então isso é muito importante para o mercado de Shiba Inu E aquelas pessoas que dizem que Shiba Inu não tem, digamos, caso de uso Estão totalmente enganadas Uma vez que Shiba Inu também é focada no mercado descentralizado Através da sua swap, Shiba Swap Shiba Inu tem aí os seus NFTs, mercado de NFT E agora vindo com blockchain Que na verdade vai poder oferecer serviços e parcerias para outros projetos Então se isso aí não é caso de uso Não sei mais o que falar Pois é galera Baleias acumulando muito mais hoje aí Vocês podem perceber, né? 20 milhões ali comprado em uma tacada só 2 milhões, 2 milhões, 1 milhão Eles vêm comprando bastante aí Shibs ao longo do tempo E os caras começam a acumular novamente Mas é muito importante que você fique de olho nessa movimentação aqui Das baleias, tá? De Shiba Inu Porque vocês sabem que eles que comandam aqui Shibs também, tá bom? Então é bom você saber e ficar de olho Quando eles começam a vender Para você ter uma ideia de preço, né? Para ver o quanto Shiba Inu pode crescer As baleias tem um controle ali realmente considerável Na carteira de Shiba Inu, tá galera? As baleias ali, eles controlam bastante Vocês podem ver que eles ditam a regra do mercado Então acompanhem eles também Para que você possa ali surfar na maré junto com eles, né? Tubarão nada com tubarão, né? Tubarão que nada com sardinha Você sabe o que que vira Então galera, bora ficar de olho em Shiba Inu hoje, né? Uma das maiores criptomoedas dentro da CoinMarketCap Uma das maiores criptomoedas promissoras aí De dentro da Binance ou Binance, conforme vocês podem chamar Está aí pertinho, né? De criptomoedas importantes como Bitcoin Como Ethereum O próprio BNB, Binance Coin Dogecoin e outras, né? Shiba Inu cada dia que passa crescendo mais E eu gostaria que você deixasse o seu like aí nos comentários, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like E colocar a hashtag Shiba Inu E coloque aí Se você acredita em Shiba Inu, você vai colocar Eu acredito em Shiba Inu E se você não acreditar Você vai colocar a hashtag Eu não acredito em Shiba Inu, tá bom galera? Um forte abraço para vocês E até o próximo vídeo E se você não acredita em Shiba Inu